Ok, é isso. Normalmente, quando as escolas e os professores começam a fazer o planejamento do semestre ou do ano, aquele semestre inicial, as pessoas dificilmente se preocupam com o planejamento do material didático. Por uma série de razões. O livro-texto já traz muito material, então a gente vai usar o material que está no livro-texto. Às vezes a escola não tem o suporte financeiro necessário para oferecer o material que fosse suficiente para preparar coisas, tipo cartolina, tesoura, cola, revistas. Às vezes o professor também se desmotiva porque ele tem várias turmas de níveis diferentes ou de séries diferentes. Às vezes são idades diferentes. Então ele quer ter materiais diferentes ou mais variados para as turmas diferentes. E aí ele começa a sentir uma dificuldade muito grande no sentido de pensar no que vai fazer, no que vai preparar e nesse custo dessas ferramentas que são necessárias para a elaboração de material. Então o que nós vamos ver agora, o que nós vamos tentar refletir um pouco agora, é se há alguma forma de você minimizar isso, tá? E há uma forma de você minimizar isso, certo? E uma forma até bem simples. Porém, a dificuldade inicial e o custo inicial para isso, às vezes acaba por impedir que a escola coloque isso em prática, tá? Então eu vou compartilhar agora a nossa tela, tá? E aí a ideia é nós irmos lendo, tá? As ideias, né? As sugestões que são feitas lá. E aí você vai, se quiser, comentando e nós vamos conversando a respeito, tá? Especialmente das primeiras três, quatro telas, certo? Certo. Eu vou disponibilizar o material lá na plataforma e aí vocês podem avaliar com mais calma, tá? Nós pensamos sempre, né, Raíssa? Como a gente conversou na semana passada, sobre dois momentos diferentes de uma aula, tá? Um é a apresentação de vocabulário, certo? Então quando você está ensinando palavras individuais, né? Soltas, vamos dizer assim. E o outro momento é quando você está apresentando estruturas, certo? Basicamente, essas duas atividades, elas se encaixam naquela fase pré que a gente conversou na aula passada, tá? É quando você está introduzindo o vocabulário, certo? Lembrando o vocabulário, a estrutura, né? Lembrando sempre que no método comunicativo, isso aí é apenas um exercício, porque a ideia é você apresentar a linguagem dentro de um contexto, tá? Então, ou diálogos, ou filmes, né? Enfim, a habilidade que você estiver trabalhando, mas sempre dentro de uma contextualização. Mesmo que seja um texto, né? Mesmo que seja um reading, você precisa criar esse ambiente linguístico, cultural, antes de apresentar, ou antes de praticar, vamos dizer assim, né? Os elementos da língua de forma individual, tá? Ou as regras, né? De gramática de maneira individual. Então, a gente sempre tem que começar colocando isso tudo dentro de situações, dentro de contextos, né? Onde a língua é uma manifestação, né? Linguística, e não de linguagem. E não apenas elementos soltos, tá? Então, é preciso sempre ter isso em mente, tá bom? Então, o ponto aqui é de que maneira a escola pode, de que maneira a escola poderia ajudar o professor, né? Nesse aspecto, tá? De elaboração de material. Então, ó, o primeiro, vamos dizer assim, a primeira sugestão, né? Que a gente poderia pensar em ter, é um file of pictures. Como flashcards? Flashcards, ou aqueles esquemas como nós vimos na aula passada, lembra? Daquelas stick figures, né? Ah, sim. A gente vai ver daqui a pouco que a ideia, né? Pra esse file, é você ter vários desenhos ou vários flashcards no mesmo painel, tá? Então, é claro, você precisa ter um arquivo. A file of pictures. Pra isso ser possível, né? Que esses pictures, você precisa colecionar de tal forma que eles, como você tá vendo aí na tela, ó, illustrate aspects of social, cultural topics, né? E que sejam meaningful, practicing the sounds, structures, and vocabulary of English. Então, a ideia aqui, Raíssa, é você ter, vamos dizer, um poster, tá? Um grupo de flashcards. A Alana pediu pra entrar, eu já permiti, mas ela não conseguiu conectar, eu acho, agora. Oi, Alana, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bom. Desculpa, é um atraso, é que eu tive que resolver umas coisas. Tá tudo certo. Bem, então, como eu estava dizendo, Raíssa, a ideia, né, Alana, é que a escola, na hora do planejamento, né, na hora de iniciar o período letivo, desculpa, a escola possa ajudar o professor a ter algo mais permanente, tá? Então, é muito melhor, é muito mais proveitoso você conseguir fazer um material que você vai poder guardar por mais tempo, né, e de forma mais flexível. O que é a forma mais flexível é você poder usar aquele material é você poder usar aquele material em diversas circunstâncias, com diversas séries, né, com diversas idades. Então, o material, ele precisa ser duradouro, flexível e que tenha criatividade, certo? Quer dizer, você vai, não é o material ser todo diferente sempre, mas é ele dar a chance do professor ter essa criatividade. Então, às vezes, o pessoal diz assim, ah, mas a gente precisa de muita, muita cartolina, de muita coisa, de muitas figuras, de muito isso, muito aquilo, e aí a escola acaba dizendo, bom, mas aí não tem condições. É custo alto, né, um trabalho muito longo, e nós não temos esse tempo. Mas, às vezes, não é necessário você fazer isso, tá? Você pode ter, você pode ter um arquivo de material dentro dessas características, tá? Flexibilidade e a chance de criatividade, certo? Então, o que é que isso significa? Que você vai ter menos material, tá? Mesmo que ele fique duplicado, por exemplo, se você tiver dois arquivos iguais, para que dois professores possam usar aquele material ao mesmo tempo, né? Você tem menos material e mais chances de usar esse material em várias etapas do seu processo, tá? Então, a escola, ela deveria ter um arquivo, uma espécie de biblioteca, mas não uma sala onde se põe disso, é uma bibliotecazinha, né? Onde os professores pudessem ter um material coletivo, né? Porque, claro, você vai ter o seu próprio material, né? Você vai, às vezes, pensar em algo na hora que vai dar aula, ou pouco antes de dar aula, né? Então, ou até mesmo usar o material do livro, que já está lá pronto para você utilizar, correto? Mas, você pode ter uma biblioteca de material coletivo, sabe? Aquela sala de leitura, de repente, ela vira uma sala de material, tá? E isso pode ser uma oficina permanente na escola. Então, assim, se a escola souber motivar o professor e tiver condições de oferecer os materiais mínimos permanentemente, o professor vai alimentando aquela biblioteca, certo? Aquele arquivo. Mas isso é preciso que seja feito um trabalho de conscientização do grupo, né? Um trabalho de pesar o que é benefício e o que não é benefício para que o professor vença aquela barreira que a gente já conversou no sábado passado, né? E o cara diz assim, não, esse material é meu. Eu não vou emprestar para ninguém. Fui eu que fiz, fui eu que paguei o material, né? Fui eu que procurei, eu que me escolei para fazer o material. Então, são duas coisas diferentes, tá? E é preciso que o pessoal da pedagogia da escola, né? A coordenação, os orientadores, eles tenham como fazer essa conscientização com os professores. E a gente já viu, tá? E isso funciona bem. Quando isso é, assim, realmente compartilhado, né? Aí é preciso que a escola procure manter, né? Aquele material que observe para não deixar o material criar mofo, por exemplo, né? Para não deixar o material ficar embaixo de goteira. Enfim, essas coisas todas que a gente sabe que estragam o material. Uma outra coisa, né? É você fazer o material e depois encapar esse material, tá? Você colocar aquele contact, né? Aquele plástico protetor. Algumas escolas dizem assim, Ah, mas aí o material fica impossível de você anunciar depois para mudar o material. A ideia não é essa, tá? A ideia é você ter um arquivo de material permanente, tá? Então, você pode até dizer assim, Bom, a cada ano, a cada semestre, a cada três meses, nós vamos jogar o material fora e fazer outro. Dependendo do planejamento da escola. A ideia é você ter esse material para o ano inteiro, tá? E aí, a cada planejamento, você vai tirando o que já não presta mais, ou o que você não vai mais usar, ou o que a escola acha que ficou obsoleto, né? E substitui por outros. É você ir alimentando essa biblioteca, entendeu? Não é para você dizer assim, Ah, se eu botar o contact, depois eu não posso fazer mais nada com essa cartolina. E olha, gente, vocês não têm ideia de como as pessoas costumam se comportar diante desse... Dessa ideia, dessa sugestão. Eu já vi professores, né, pegar uma cartolina cheia de material, vamos dizer assim, onde colocaram figuras, né? Ou onde estava desenhado coisas, né? E a cartolina estava em perfeito estado. Aí, o que o professor fez? Ele pegou e colou outras figuras por cima do contact. Entendeu? Aí, a coisa vai ficando grossa, assim, parece um... Parece que é um compensado que vai aumentando a espessura, entendeu? Então, é uma coisa esquisita, tá? Então, assim, há formas de você fazer isso de maneira mais barata, né? E isso é acervo da escola, certo? Isso é acervo da escola. Então, a escola deveria ter um mecanismo qualquer que pudesse favorecer essas ações por parte dos professores, tá? Então, a primeira ideia é que você tenha esse arquivo, né? Certo? E você tenha esse file of pictures, que não precisam ser só fotos, tá? Pode ser aquelas stick figures, aqueles desenhos, né? De linha que nós vimos na aula passada. Bom, uma outra coisa que os professores costumam dizer é assim, ah, mas nem todo mundo sabe desenhar bem desse jeito. Bem, você não precisa ser um... Como é que eu vou dizer? Um artista, né? Porque se o desenho fizer sentido, tá? Você vai conseguir produzir um bom material. Se o desenho for inteligível, né? Vai ser um bom material para se usar. Hoje em dia, se você tiver acesso à internet e a um computador, certo? Você vai conseguir fazer isso com muita facilidade, né? Vocês sabem disso. Então, assim, a gente pensa logo que o professor não quer fazer, né? Mas não é isso. É porque existem realmente obstáculos práticos, tá? Professor. Oi, pode falar. O senhor falando sobre essas questões, eu fiquei lembrando logo no começo, quando eu assumi a minha vaga, comecei a trabalhar e... Cheia de ideias, né? É, e vão sendo derrubadas uma por uma, né? A não ser que o professor bata o pé, e isso é de saindo do probatório dele, que enquanto ele estiver no probatório, o negócio fica complicado. Certo. E, assim, várias vezes, eu e alguns outros professores, a gente discutiu essa importância da gente ter o material unificado. Sim. Porque isso facilitaria o trabalho da gente. Com certeza. O problema é quando a gente esbarra numa escola, que em maioria são assim, da rede pública, muito conteudista. Então, é assim, eles não querem saber de você ir trabalhar aspectos socioculturais da língua, eles querem que tu fique dentro da sala de aula, cumprindo de ponta a ponto o conteúdo programático. Um conteúdo que não faz sentido muitas vezes para o aluno, que não faz para a gente, quanto o professor, que se a gente fosse retirar alguns assuntos do conteúdo programático, nós retiraríamos quase tudo do que está ali. Sim. Porque tem muita coisa que não faz sentido na questão de que é um assunto isolado, que não consegue ser amarrado entre outros aspectos da língua. Correto. Aquilo faz com que a tua aula fique totalmente monótona, engessada. Engessada. Aí o aluno começa a ter conclusões de que o ensino da língua é aquilo. É a mesma coisa que acontece na turguesa. Entende? Como eu sou professora de português, eu falo, gente, os alunos, eles não conhecem o seu próprio idioma. Eles conhecem uma gramática. Isso. Mas eles não conhecem a história da língua, eles não conhecem o percurso, eles não conhecem fatores que influenciaram, porque a gente não pode trabalhar isso, de certa forma, porque a gente levaria tempo, e esse tempo a gente está tirando do conteúdo programático que deveria estar sendo trabalhado, e etc, etc, etc. Então, assim, nós que somos de língua estrangeira, se os outros professores, como eu sempre falo, têm uma dificuldade enorme, nós temos duas vezes mais, porque a gente não tem um espaço, nós não temos material didático, e os assuntos divergem tanto de uma série para outra, que é quase impossível a gente tentar manter um material que sirva para dois anos, por exemplo, ou três anos, porque a gente está o tempo todo reformulando, para uma grade de conteúdo que nunca muda. Certo. Pelo menos eu vou falar por aqui, por onde eu estou. Então, várias vezes, em planejamento anual, nós sempre falamos, essa grade precisa mudar, esse conteúdo precisa ser reformulado, porque já está defasado demais. Então, assim, eles não acompanham a transformação das coisas e engessam a gente de toda forma possível, porque por mais que a gente se qualifique, vai qualificando, vai qualificando, ainda assim, a gente continua amarrado dentro das questões que eles querem que nós fiquemos. É. Muitas vezes, para desafiar eles, coordenação, gestão, às vezes vira até uma briga pessoal, porque as pessoas não sabem diferenciar o teu profissional do pessoal. Então, acaba girando uma bola de neve, assim, em forças. É. Uma das respostas a isso, né, Raíssa e Alana, foi agora a criação dessas BNCC, das Bases Nacionais Comuns Curriculares. Então, se vocês forem ler essa BNCC, né, especialmente de língua portuguesa e língua inglesa, vocês vão ver que foi criado um esqueleto, porque qual foi a ideia? A ideia, justamente, é evitar esse tipo de problema, porque, vejam bem, você tem plano diretor, né, para conteúdo, certo? E mesmo que ele já esteja pronto ou pré-fabricado, né, ou que a escola faça algumas alterações possíveis, aquilo é um plano diretor para nove anos, doze anos, certo? Agora, nenhuma escola, certo? Pelo menos que eu conheça nesse longo trajeto que eu já percorro, tenha um plano diretor de material. Eu não conheço nenhuma escola que tenha uma biblioteca de materiais, tá? De material. Ah, hoje em dia é a internet, é tudo eletrônico, é tudo isso, tudo aquilo. Não, eu concordo. Pois é, justamente. Eu concordo, mas eu acho que para, principalmente para, no caso da Alana, para a Alana, que está na, que está em escolas públicas, né, deve ser muito mais difícil convencer as pessoas, porque, tem essa cultura de para que eu vou me dar trabalho? Eu já estudei tanto para passar nesse concurso, agora que eu passei eu quero vida boa. Então, agora que eu passei, agora que eu tenho o meu, eu não estou, né, mais no meu período provatório, agora que eu passei, agora que eu estou aqui efetivada, ah, dá cinco para todo mundo, passa todo mundo. E você, ah, para que eu vou me dar o trabalho? É assim, essas, essas BNCC, como eu estou dizendo a vocês, elas estão, elas foram muito bem elaboradas, tá? Elas foram muito bem, bem costuradas. E aí existem, é, coisas nelas, que as próprias escolas, e a própria realidade, de onde você está, pode ser adaptada, para a criação do que eles chamaram de diretórios, né? Então, são aquelas atividades, aqueles percursos, então, são aquelas atividades que você vai fazer de acordo com a sua realidade, certo? Com a sua, as suas possibilidades, vamos dizer assim. Então, eles deixaram algumas coisas muito, muito bem, assim, abertas, né? Para que a própria escola, os próprios professores, daquela, daquela realidade, daquele contexto, possam trabalhar. Então, você tem uma base, né? Por isso que o nome é esse, você tem um esqueleto, mas esse esqueleto, ele tem várias ramificações que você pode usar dentro da sua realidade. Então, isso, talvez, minimize um pouco essas colocações que a Alana fez, por exemplo. está aí que a gente sabe que são reais, né? Dentro de todas as escolas, não são só as escolas públicas, tá? As escolas, às vezes, vocês, vocês talvez se surpreendam, mas, muitas vezes, os professores das escolas particulares são mais egoístas, são mais inflexíveis e mais difíceis de convencer do que o pessoal da escola pública, tá? O pessoal da escola pública normalmente é mais solidário. O problema da escola pública é o recurso realmente, entendeu? É aquela coisa de você não, então, é mais fácil, por exemplo, o diretor, o coordenador, o supervisor da escola engessar o professor, entendeu? Porque aí o professor não vai fazer cobranças, nem exigências, nem pedidos, que a escola muitas vezes sabe que não vai poder atender, certo? Mas isso também não pode virar regra, né, gente? A gente precisa tentar mudar sempre isso. Então, assim, o comodismo existe, né, a acomodação existe, a coisa de você não querer compartilhar material, como a gente já viu na aula passada, também existe, tá? é real, a falta de recursos é palpável, né? Mas, a gente tem que lutar, né, gente? Eu sei que é difícil, que o professor, às vezes, se sente, diz, pô, mas por que que só sou eu mandorinha? Não vou fazer verão jamais. Mas, às vezes, a pedra rola sozinha e limpa o limo dela mesma, né? Então, a minha avó dizia, sabe, meu filho, se você entrar numa praia, num rio, num riacho, num igarapé, e o leito for cheio de pedra, você vai ver que algumas são presas, mas sempre tem uma que rola, sempre tem uma que se solta e vai correr na correnteza. Então, a gente tem que tentar, né? A gente tem que tentar. Não quer dizer que a gente vai conseguir, né? Isso que a Raíssa falou, realmente, acredito que aconteça como em todos os segmentos, seja na pública, seja na escola privada, mas, vou jogando na minha experiência, acredito também na dela, é muito complicado quando você está sozinha, você ter uma equipe de colegas da mesma área que se aplica na fala da Raíssa. Às vezes já falaram assim pra mim, é, Alana, para com isso, cara, vai lá, dá tua aula, termina o horário e pronto, sabe? Vende o seu aluno, não importa se ele aprendeu. Vende o feijão com arroz e não vai buscar fazer nada de diferente. Eu já escutei a mesma coisa que a Raíssa acabou de falar, tipo, cara, tu já estudou, o que é que tu daqui é? Tu daqui é o maior problema pra tua vida? Vai descansar, vai curtir tua vida, entendeu? É tipo assim, dane-se o teu profissionalismo, tu não pode ter o direito de querer te aperfeiçoar, de querer proporcionar outras coisas, porque aquilo, de uma certa maneira, se tu faz e dá certo, ofende o outro. É muito complicado de lidar com certas situações. É verdade. Mas olha só, gente, vocês que têm ou que conseguiram criar essa consciência, vocês podem, por exemplo, ter uma biblioteca própria de material, certo? E aí, vocês podem chegar na escola e oferecer esse material, deixa lá na biblioteca, olha, eu estou deixando esse material aqui, quem quiser usar, está à vontade. Às vezes, isso acaba motivando os outros colegas, entendeu? A fazer a mesma coisa. Porque, sabe, tem muito professor que tem muita criatividade para preparar material. E, às vezes, as escolas, elas não pinçam isso. Então, se elas conseguissem pinçar esses professores, só um minuto, desculpa, se elas conseguissem pinçar esses professores, elas talvez pudessem criar uma equipe, tá? Que não precisa ser de dez professores, mas três, quatro, já seria ótimo. E esse, essa equipe ficaria responsável pela produção de material. Só que vocês não, não, vocês não vão achar isso em lugar nenhum, gente. Então, isso tem que ser uma coisa a começar de maneira individual. e se vocês olharem aí nesse segundo slide do material, vocês vão ver que você pode ter, né, esses, esses pictures, tá? De forma, é, multifacetada. Então, você pode ter, por exemplo, pessoas e objetos que a gente já viu na aula passada, às vezes, até na sala de aula mesmo, tá? Mas aqui, nós estamos falando de material fabricado, tá? Daquele que você tem lá no seu, no seu arquivo de material. Então, posters, né, pictures, flashcards, aquelas coisas coloridas. Então, por exemplo, na atividade que vocês postaram, né, da semana passada, eu não sei se vocês retiraram aquilo de livro-texto. O que também não tem grande problema, tá? Não, mas isso aí não invalida o material, tá? Muitas vezes, o professor tem livros de outros colégios ou que não está mais utilizando, né, ou que não vai mais usar, ele pode pegar e escanear, né, as figuras, certo? Fazer posters com livros que ele tem ou com revistas que ele tem lá na biblioteca dele, né, no estúdio, lá no escritóriozinho que ele usa como cantinho de trabalho pedagógico, né, como eu costumo dizer, isso não tem o menor problema, mas o material foi muito bom, esse material que vocês postaram lá na atividade que vocês fizeram, é um material excelente, a ideia, tá, é claro que ali vocês estavam fazendo um trabalho individual, né, então o material era individual para aquela tarefa, mas você pode ter material multifacetado, como vocês estão vendo aí na tela, tá, então, olha, esse arquivo, tá, three kinds, três tipos de pictures, e quando se fala picture, volto a repetir, não é só foto, tá, pode ser aqueles stick figures, como nós vimos na aula passada, então, pessoas e objetos, é, situações, com ações, tá, para você praticar os tempos verbais, certo, é, e, charts, como a gente chama, porque qual é a diferença, você tem, flashcards, que são aqueles, aqueles posters, individuais, com uma coisa só, e você pode fazer um chart, que eu mostrei para vocês na aula passada, é aquela coisa tipo uma cartolina, né, tipo um, um banner, né, vertical, horizontal, como você queira, dependendo de onde você vai guardar, onde você tem várias coisas no mesmo lugar, certo, e aí você vai usando só aquilo que precisa, mas você pode, dessa maneira, por exemplo, economizar material, certo, então, é, isso são apenas sugestões, tá, gente, depois eu vou colocar esse material lá na plataforma para vocês, então, às vezes o professor diz assim, pô, mas vocês já imaginaram eu ter que armazenar, não sei quantos milhões de cartolinas, isso depois com o tempo fica amarelo, né, o papel rasga, os alunos vão pegando, aí, você precisa, então, criar essa prática de proteger o material, né, de viajão. deixa eu comentar também, porque, como eu estou, eu estou na iniciativa privada, né, às vezes a gente ganha esse material, as editoras dão, e é um material lindo, é lindo o material, dá inveja, só que aí, às vezes, é sério, é um material muito bonito, às vezes, a coordenação pedagógica pega o material e empurra no arquivo. Isso, e não compartilha. Quando você pega o material, o material está todo mofado, está mofado, está amarelo, sabe, está sujo, está com poeira, às vezes, o papel, o papel, o papelão do material já está se desfazendo, sabe, está virando poeira, tá, então, assim, às vezes, às vezes, nem adianta ter, nem adianta ter um material tão bonito, livros bonitos. É porque a ideia, isso, é porque a ideia, na verdade, é você ter essa bibliotecazinha, essa salinha de materiais de maneira organizada e que todos os professores tenham acesso para que ele possa ser usado, né, para ele não virar mofo, tá, agora, vocês lembrem também que é às vezes, os professores, eles não têm cuidado com o material, tá, eles, eles, eles amachucam, né, o material, eles entortam as coisas, eles, eles, às vezes, rasgam mesmo, né, pelo manuseio, então, tinha que ser algo, né, gente, essa, essa biblioteca de materiais, talvez seja, é, o, o ponto nevrálgico das escolas, tá, ele é, eu, eu posso assegurar para vocês, que ele é o ponto mais importante do processo pedagógico, esse material, tá, seja ele o livro, o texto, seja ele o material de apoio, seja ele, o que, o material que seja, que você tenha disponível, ele é o ponto mais importante do processo, ou que lembrem do que a gente já conversou aqui no outro módulo, você vai determinar o learning style dos seus alunos, se ele é visual, se ele é auditivo, se ele é cinésico, você vai determinar essa média na sala de aula, claro, você vai intensificar o material de uso nessa, nesse learning style, mas você também precisa atrapalhar os outros, para que os outros que não estão naquela linha, certo, possam ter acesso a uma absorção melhor, então, o seu material, ele tem que priorizar esse learning style também, né, ele tem que estar em consonância com isso, uma vez, eu, eu fui dar uma palestra, né, numa escola, e um dos professores disse assim, é, pois é, mas o learning style médio, que sempre tem, né, um pentelhozinho que não, que quer que a gente, é, quer pegar a gente, vamos dizer assim, né, quer que a gente escorregue na casca da banana, então, ele disse assim para mim, olha, é, essa média, ela não é igual de turma para turma, certo, ela pode modificar, inclusive, de ano para ano, então, hoje eu tenho uma turma que é mais visual do que qualquer outra coisa, mas eu posso ter, por exemplo, uma turma ano que vem, que seja mais auditiva do que visual, aí o que eu vou fazer com o meu material, eu vou jogar fora, aí eu disse, olha, é, veja bem, esses estilos, né, eles são adaptáveis, certo, e você tem um que é predominante, mas a pessoa, o indivíduo, né, o aluno individual, a gente já viu aqui, ele, ele tem todos esses estilos dentro dele, um é predominante, mas os outros existem, então, você tem que ter material que você possa, é, usar, vamos dizer assim, para passear pelos três estilos, certo, então, você não vai ter, por exemplo, só áudio, você não vai ter só vídeo, você vai ter materiais de forma a partilhar isso pelos três estilos, então, você vai usar esse material de forma multi skill, então, você não vai jogar nada fora, você só vai jogar o material fora, tá, se ele se deteriorar de tal forma que você não consiga mais usar, mas se você tiver uma responsabilidade copartilhada de guarda desse material, e aí envolve toda a comunidade, né, envolve a direção e a supervisão, envolve o professor e o aluno, porque o aluno precisa ter também essa consciência, né, de que o material é feito para ajudá-lo, então, ele não precisa destruir o material, certo, especialmente com as crianças, né, a gente não deve usar, por exemplo, o papel, porque a gente sabe que a criança vai estraçalhar o papel, certo, então, a gente tem que buscar essa variedade de coisas, eu reitero, não é algo fácil, tá, mas, é assim, aos poucos, você vai aumentando a sua biblioteca de materiais, não conseguiu fazer dez, faça três, hoje, use três esse semestre, semestre que vem, você faz mais três, ah, mas é tão pouquinho, não tem problema, né, de grão em grão, a galinha enche o papo, correto? então, é isso que eu digo para vocês, às vezes, o professor, ele se deixa, o professor, a escola, ele se deixa, como é que eu vou dizer, ele se deixa envenenar por, 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 argumentos, tá, que não são verdadeiros, eles existem, mas eles não são verdadeiros, vocês querem ver uma coisa, olha, eu, eu, visitei uma escola, não era no Brasil, tá bem, mas, a gente aqui pode fazer as coisas também, da maneira mais simples que puder, eu visitei uma escola, em que os alunos, tinham todas as séries, exceto as criancinhas, tá, mas, as séries, vamos dizer assim, mais adiantadas, eles tinham um dia, uma aula na semana, que não precisava ser aula de matemática, nem de português, era no horário de uma aula, onde eles tinham uma oficina de elaboração de material pedagógico, então, não era só o professor que estava na sala, tinha o professor e um pedagogo, tinha um professor e um auxiliar, tinha dois professores, a escola, né, fez um trabalho de conscientização, que não deve ter sido, assim, rápido, né, mas foi um trabalho feito, tá, que, que conseguiu, fazer com que os alunos, criassem um verdadeiro arsenal de material pedagógico, era livre, tá, então, olha, o que é que você quer fazer hoje? Está aqui o que nós temos disponível, então, aquele grupo de três alunos, pegava o que tinha, né, aquele material que tinha disponível para aquele grupo, e fazia o material, e a escola usava esse material, então, isso também é uma possibilidade que existe, tá, você agora, com essas novas BNCC, você cria um projeto, você cria um projeto para elaboração de material, certo, e envolve os alunos nisso, então, olha, você tem revista em casa, traga uma, basta uma, tem jornal que você não está mais usando, que vai ser jogado no lixo, traga um caderno do jornal com você, então, a escola criou essa cultura, e como eram os próprios alunos que produziam esse material, claro que os professores também produziam deles, mas, naquele, naquele projeto, como eram os próprios alunos que produziam o material, eles tinham todo o cuidado do mundo com aquele material, então, eles produziam e armazenavam direitinho lá na sala reservada para isso, a escola tinha todo um processo lá de verificação de material, e aí era assim, os alunos diziam assim, olha, professor, tenha cuidado com o meu material, não vai jogar meu material fora, sabe aquela coisa do aluno dizer, olha, fui eu que fiz, foi o meu esforço, claro que ele recebia a nota por isso, aquela coisa do projeto realmente ser uma avaliação, mas eles viviam dizendo para os professores assim, olha, professor, olha, coordenadora, o meu material, tome cuidado com o meu material, e isso, gente, evoluiu de tal forma que, depois de um determinado tempo, a escola criou uma entidade dentro da escola que eram os guardiões do material, então eles tinham um grupo de três alunos, por exemplo, que deveriam fiscalizar a conservação do material, então esses alunos, uma vez por semana, duas vezes por semana, eles iam lá na sala de material, aí eles olhavam, e verificavam, aí um dia eu vi, num desses dias que eu fui lá na escola, eu vi que um deles chamou a diretora e disse assim, olha, tem uma goteira lá na sala de material, e olha, eu tive tanto azar que a goteira está pingando em cima de um dos materiais que eu fiz, então, olha, ou vão consertar a goteira, ou vão tirar o material daquele pedaço da sala, aí eles entregavam, tinha um relatório, uma espécie de documentozinho, assim, um memorandozinho que eles entregavam para a diretora, e isso estava lá escrito, solicitamos, não sei o quê, não sei o quê, e aí, depois de um determinado prazo, eles iam lá cobrar da diretora. Então, o que que acontecia? O que que aconteceu? Como eram os alunos que produziam material, e como a escola tinha todo esse arcabouço de supervisão, de monitoria, os materiais duravam anos, eles conseguiam usar esse material por dois, três anos. Então, isso tudo o que é? É uma consciência coletiva. Se houve envolvimento dos alunos, tá? É claro que o professor vai se sentir envergonhado, a escola vai se sentir envergonhada de destruir aquele material, de não guardar o material de forma, de forma apropriada, tá? Eu sei que vocês vão dizer assim, ah, mas será que a escola vai deixar a gente tirar uma aula inteira pra fazer isso? Um dia inteiro pra fazer isso? Faça um sábado. Certo? Porque a BNCC, agora, ela tá dando essa possibilidade. Certo? Faça uma atividade extracurricular. Certo? Os alunos estão livres, vai quem quer. Certo? Faça uma oficina de elaboração de material pedagógico. Agora, é assim. É preciso todo um planejamento pra isso. Tá? Claro, você não pode pegar tesoura, cola e revista e dizer pro aluno assim, olha, tá aqui, faz aí o teu material. Não, não é isso. Tá? É uma oficina mesmo, você tem que mostrar como você quer que o material fique, né? tem que ter um padrão, certo? Você tem que dizer qual é o objetivo disso, pra que é que vai servir, tá? Se é pra apresentar só vocabulário, se é pra apresentar estrutura, se você vai trabalhar de forma livre, né? Então, é só aquela imagem e você vai fazer aquilo que você precisar fazer com aquela imagem naquele momento. Então, é tudo planejado, Tudo uma coisa realmente guided, estruturada, certo? Você não pode dar o material pro seu aluno, né? Aquele grupo e dizer assim, olha, façam aí esse material. Não, não pode ser assim. Tá? Professor, eu vejo isso acontecer de uma forma assim, bem organizada com as turmas de kids e tem uma turma na escola que não é bem uma baby class, mas são crianças bem novinhas. Bem miudinhas. É, de três anos, começa de três anos até seis anos. Então, eles, às vezes, ainda vão de fralda pra escola. É, eles não sabem ler, eles não sabem escrever, mas eles já conseguem assimilar muita coisa, tipo animais, sentimentos, cores. lá nas próprias dinâmicas eles aprendem a somar, a subtrair, a multiplicar, a dividir. E eles vão aprendendo isso em inglês e espanhol. Eles vão fazendo as duas línguas simultâneas. Sim. E essa aula, ela é feita toda com produção de material. Tanto com aluno, quanto material que já vem pronto. Então, essa turma e a turma de kids, eles têm esse material. Só que aí, quando vai ficando mais próximo do teens e tem a turma de adulto, não existe mais. Não existe mais. Então, eu vejo que essas aulas, elas ficam mais meio que, não é passativo, mas não tem essa parte lúdica, sabe? Uhum. Só tem, eles só forparam pra ter algo um pouco mais divertido quando tem as festas, que são festas de Halloween, o St. Patrick's, Valentine's Day, o Tau, Thanksgiving. Mas, assim, tirando esses momentos, não tem aquela parte de, ah, agora vamos aprender, mas de uma forma menos estruturada, menos focada em quadro, gramática, sabe? é só mesmo só o teen e essa turma baby class. É. Normalmente, né, esse material que você, ou que a escola utiliza com as crianças, né, com os teen, com os baby class, como você disse, com as crianças mais iniciantes, o bebê, vamos dizer assim, né, de dois, três anos, é um material caro, né, e difícil de você encontrar, que normalmente, não é feito na escola, a escola compra esse material, porque tem que ser um material mais elaborado, mais pedagogicamente direcionado, e que muitas vezes os professores não têm como produzir. Aí, é todo um cuidado, né, é toda uma uma vigilância, né, sobre o material. Até porque parte do material é da escola e parte do material é do aluno, então a produção, tipo, o pai tá comprando a produção do filho, então todos os projetos de arte, todo o material que a gente dá pro aluno e ele vai modificar dentro de sala de aula, ele vai levar embora, é dele, é do pai e da mãe. Sim. Então, e existe todo esse cuidado, né, existe toda essa essa vigilância. Então, isso pode ser tranquilamente estendido às outras séries e às outras idades, tá? Só que é necessário realmente você ter todo um planejamento de conscientização e de preparação. Vocês sabem, por exemplo, que uma das coisas bem, vamos dizer assim, latentes, né, nesses contextos, é assim, você tem um grupo só de meninos, aí você dá tesoura, cola, revista, jornal, pra recortar, pregar, né, aí eles vão dizer assim, ah, professor, isso é trabalho de menina, né, negócio de desenhar, bonequinho, de pregar papel, não sei o que mais, isso não é trabalho de menino, não tem outra coisa pra fazer? A gente ainda vê isso em alguns lugares, tá? Então, a gente ainda tem que lutar contra isso. Então, eu pesquisei, né, eu me interessei por saber como foi que a escola fez isso. Então, eles me disseram que eles passaram um ano inteiro, tá, fazendo trabalho com questionário, né, perguntando certas coisas, criando um banco de estatística pra saber se os alunos tinham essa noção quando eles chegaram à conclusão depois de dois, três meses que os alunos, a grande maioria tinha essa noção, eles então fizeram a proposta, tá? E aí, o que que aconteceu? Vamos dizer, a escola tinha dez professores, isso é hipotético, tá? Aí, três deles trabalharam nessa, nesses questionários, nessa estatística, os outros sete, enquanto essa estatística era sendo, estava sendo feita, esses outros sete foram fazendo todos os guidelines do projeto, tá? Aí, quando eles conseguiram chegar à conclusão de que essa visão existia por parte dos alunos, eles aí, então, fizeram a proposta, eles chamaram os pais, né, fizeram reuniões com os pais, explicaram o projeto, explicaram qual é, qual ia ser a sistemática de, de realização do projeto, quando eles se sentiram apoiados pelos pais, aí eles lançaram o projeto para os alunos. Lá, não tem essa cultura de que só faz se ganhar ponto, a gente só vai fazer se a gente ganhar ponto na avaliação. Mas tudo bem, aqui, a gente sabe que a cultura é essa, né, o aluno só quer fazer, né, o aluno só quer ter trabalho e se ganhar ponto. Tudo bem, dá ponto, sabe, bota, faz peso, faz, coloca, coloca uma parte da avaliação com peso nessa atividade. Isso aí é o mais fácil de resolver, na minha opinião. Então, gente, olha, eu, eu, eu tive um impacto, assim, quando eles, quando eles me levaram para conhecer a sala de material, e isso estava tudo registrado, né, porque como a escola pediu o apoio dos pais, né, como a escola estava tirando, vamos dizer assim, um pedaço de aula, né, de uma parte de aulas, isso tudo foi documentado. Então, para vocês terem uma ideia, eles começaram com uma salinha que parecia consultório médico, aquela coisa bem pequenininha. um ano depois, vocês precisavam ver o que aconteceu com aquela salinha. Eles, eles, eles realmente construíram uma verdadeira biblioteca de material pedagógico. E aí, eles foram, vamos dizer assim, fazendo a coisa, a coisa ficar maior em todos os sentidos. então, por exemplo, eles começaram a ganhar das editoras, como diz a Raíssa, DVD, então, eles tinham lá um pedaço da biblioteca que era para listening, de áudio. Então, o professor podia ir lá e pegar um DVD com um filme pedagógico, claro, para trabalhar listening. A tal ponto, a coisa, e vocês precisavam ver, era tudo organizado, sabe, era tudo assim, eu fiquei, eu tive um impacto muito positivo quando eu entrei nessa área de uma, porque aí não era mais uma sala, né, de materiais, aquilo virou uma biblioteca, uma área de material pedagógico. Então, isso é uma coisa, tá, gente? Claro, lá, eles fizeram isso em três anos, dois anos e meio para três anos, aqui talvez levasse um pouco mais de tempo, mas é uma possibilidade, entendeu? Então, essa elaboração, essa análise do material pedagógico, ela tem dificuldades, né, por causa de todas as circunstâncias que nós temos no Brasil, mas existem possibilidades concretas de você realizar isso. Agora, claro, né, gente, precisa que o professor se sinta empenhado a fazer isso, né, precisa o professor ter essa vontade, como vocês dizem, né, e que não é, porque, ah, eu ganho tão pouco, né, para que eu vou me meter nisso, para que, às vezes, o professor, ele não visualiza o que está mais lá na frente, é a mesma história dessa coisa dos questionários de learning style, tá, isso é um, isso é um assessment, diagnóstico, mas o professor não quer fazer, porque, pô, eu vou perder um dia inteiro só fazendo isso, para que eu quero saber isso, para que o aluno precisa saber disso? E tem também, professor, outros professores que só esperam, só esperam que você, ele não quer fazer, mas eles só esperam que um dos professores, um da equipe, faça, então tem professor que fala assim, ah, quando tu terminar de fazer a tua prova, tu me manda, tá, ou seja, você vai ter todo o trabalho de montar, montar o material, montar a prova, e a outra pessoa só quer, só quer receber, né, os frutos do teu trabalho, participar, montar junto, essa pessoa não quer, mas esperar que você entregue tudo, tudo de mão beijada para ela, ela quer, tem alguém te perturbando aí, né, Alana? Quem é? É o meu pai, ele está bem? Não, é que ele comprou um celular novo e tem que ensinar todos os processos, porque ele não sabia que eu estava em aula. É o material, né? É o material que o teu pai tem em mãos. É isso. Bom, assim, vocês estão vendo aí pelo outro slide, tá, como eu disse, depois eu vou colocar esse material lá na plataforma como material complementar para vocês terem acesso com mais calma, tá? Mas vocês estão vendo aí nesse outro slide que a ideia não é ter material apenas para as aulas, tá? Você pode, por exemplo, usar esse material para fazer avaliações. Então, olha só, imaginem, por exemplo, um aluno autista. Imaginem, por exemplo, um aluno disléxico. Então, se você, por exemplo, tiver que fazer uma prova oral com um aluno autista, tá, você pode perfeitamente ir lá na sua biblioteca de materiais e escolher um pôster, tá, ou um chart, ou um flashcard para utilizar na sua prova oral. Como você faria, ou, ou, além de como você faria com um aluno que não tem essas deficiências, esses problemas, né? Então, você pode, pode usar esse material porque, assim, os professores hoje dizem assim, ah, método comunicativo, então, esse material aí eu vou usar só nas minhas aulas. Não, você pode usar o material como instrumento de avaliação, como instrumento de assessment, que a gente já viu qual é a diferença. E isso, né, gente, para os PNEs é excelente. Hoje em dia, nós sabemos, né, que as escolas não estão 100% preparadas, né, para trabalhar com a inclusão, com esses alunos que têm essas deficiências. Porém, é nesse momento que talvez o material didático, pedagógico, seja da mais alta importância. exemplo, qual é o learning style de um aluno cego? Eu não estou te ouvindo, Raíssa. Listening. É, o learning style de um aluno cego, né, ele é eminentemente auditivo e sinestésico, porque ele quer, ele precisa pegar, né, no material, ele precisa feel the material. aí a escola não tem. A escola não tem. Ela vai lá, vai lá no material do, do, do maternal e pega lá uns objetos que está produzido. eu tive um aluno, eu tive um aluno, eu tive um aluno deficiente visual, ele, já adulto, ele aprendeu, ele aprendeu três línguas, três línguas, ele aprendeu a falar inglês, espanhol, francês, ouvindo aulas no YouTube, só ouvindo, e, fluentemente, é assim, ele, ele falava inglês e espanhol e ia entre, entre os idiomas, como se ele estivesse falando português. Pronto. Qual é, qual é o learning style de uma pessoa surda? Visual, né? Visual. E como é que ele vai estudar? Como é que ele vai ter aula? Tem que ter material, tem que ter post, aí você vai escrever muito no quadro, mas você tem que ter figura, você tem que ter visual, certo? É o caso dos autistas, né, professor? Eu já tive vários alunos autistas, de vários graus, né, do médio, severo, enfim. E eu tive uma aluna, a Andria, até conhecida hoje da minha família, uma menina extremamente inteligente, extremamente inteligente. E assim, ela era totalmente visual e sinestésica. Então, o professor, ele tinha que, de certa forma, se ele não quisesse, ele tinha que se dar o trabalho de criar o material pra ela, porque essa ideia de tu ir só pro quadro era uma, chegava a perturbar a mente dela, porque ela precisava de outro tipo de mecanismos pra ela aprender. Sim. Então, assim, pra gente que é da área de linguagens e tudo mais, a gente consegue elaborar um material visual, de certa forma, razoável, bom, e ela conseguia ficar em sala. Era um material totalmente diferenciado, até muitas vezes, dos outros alunos. Sim. E era impressionante a participação dessa menina em sala, onde as pessoas ditas normais, né, não conseguiam aprender da mesma forma como ela. Era impressionante, impressionante. Eu sou muito amiga da irmã dela e até hoje. E a família tem uma participação maravilhosa nisso, porque eles potencializam isso nela. Então, tipo assim, ela não fica só a cargo da escola. Sim. Os pais estimulam, a irmã estimula, e assim, o ganho dela foi uma coisa admirável, fantástico. É. São alguns desafios, tá, que nós só conseguimos sobrepor ou vencer com o uso de material didático, com o uso de material pedagógico apropriado. Vocês já pensaram, vocês já chegaram a se perguntar como é que a gente faz um listening se na nossa turma tiver pessoas com deficiência auditiva? Aí a gente diz assim, ah, mas aí eu não posso, então, usar essa skill. É verdade, talvez não possa mesmo. Porém, se a pessoa tem deficiência auditiva, ela não tem deficiência visual. Então, você dá, você vai ter que fazer para ela o pré e o on juntos, certo? Ela não vai ouvir, mas vai ler enquanto você está colocando o áudio. Porque ela, na verdade, ela não tem essa habilidade de listening. Essa habilidade nela é nula. Então, você tem, primeiro, ela tem que ter a consciência disso. E depois, você tem que dar a ela uma outra ferramenta, certo? para que ela não sinta que ela está sendo excluída. tá? Então, em nenhum outro momento o material didático é tão importante, é tão nevrálgico quanto nesse aspecto. E vocês sabem que hoje as escolas não têm essa preparação. Quer dizer, não há um departamento especializado em inclusão nas escolas. As escolas não se prepararam para isso. Então, quem resolve os problemas é o pedagogo, o psicopedagogo, se ele existir na escola, né? Mas, na grande maioria das vezes, quem vai lidar com isso, com esse problema, é o professor. Então, ele tem que procurar se resguardar, se preservar. Certo, gente? Então, assim, como eu disse, depois eu vou colocar esses slides lá para vocês lerem com mais calma. Mas o X, o ponto aqui da questão, o ponto X, é você criar um acervo coletivo de material. Mas, tem que ser uma coisa planejada, tem que ser uma coisa organizada, uma coisa estruturada. planejada, tá? Eu sei que aqui, na nossa realidade, isso é uma coisa muito difícil, certo? Isso é algo que, muitas vezes, cria muitos obstáculos, mas, é como eu acabei de dizer para vocês, tem uma pedra que sempre rola. Então, eu estou apenas aqui fazendo algumas sugestões para vocês, tá? Eu não posso dizer para vocês, olha, usem, façam, porque a realidade é de cada um. Mas, eu posso assegurar para vocês que o uso, né, a existência desse material didático, ela facilita enormemente o trabalho do professor, tá? Muitas vezes, o professor não tem livro-texto, o professor não tem material que vem das editoras, né? Ah, mas o Brasil, o Brasil tem um programa que é um programa de livro didático, tá? Que é aquele tal, daquele PNDE, Plano Nacional de Desenvolvimento da Educação, né? Então, as escolas recebem livro-texto. Quantas escolas recebem? E quem disse que esse livro-texto muitas vezes foi elaborado e produzido dentro da metodologia que já está vigente? Certo? Vocês sabem que muitas vezes, por questões contextuais ou conjunturais, o governo pega qualquer livro que está aí disponível, porque é mais barato. Tá? Então, eu fico, assim, muito, muito penalizado, sabe? De saber que o ponto nevrálgico, como eu disse para vocês, do processo, que é o material didático, tá? não tem a devida atenção por parte das escolas e nem dos professores. Agora, assim, cabe a vocês, né, fazerem essa reflexão, certo? Fazerem essa, esse mea-culpa, se é o caso, né? e pensar naquilo que eu estou dizendo para vocês. A escola, tá? Muitas vezes não tem espaço, né? A escola é pequenina, não tem espaço para nada, certo? É aquela escola cheia de goteira, com sala que não tem recurso nenhum, enfim. aí, gente, aí eu vou de novo voltar a compartilhar com vocês da minha experiência. Eu fui trabalhar, né, num desses parfora aí da vida, numa cidade, e na escola para onde nós fomos, não tinha nada. A escola não tinha nada. sabe o que a diretora fez? Ela mandou construir dois baús de madeira com divisões, assim, sabe? Como se ela fosse guardar meia, sapato, cueca, roupa, sabe? Ela mandou construir um baú de madeira, assim, bem grande, com várias divisões, assim, acho que eram umas sete divisões, era grande o negócio. E aí, ela botou um tagzinho escrito assim, material didático, guarde o seu aqui. Aí, eu disse para ela, assim, esses armários aí, esses arquivos que a senhora construiu, devem estar super vazios, não devem ter quase nada. Por quê? Porque isso não podia ficar em nenhuma sala, né? então, aquilo era colocado assim, num cantinho lá do pátio da escola, certo? Claro, com chave, Ela mandou fazer um negócio bonitinho. E ficava lá, os dois arquivos, um do lado do outro, no pátio da escola. Aí, eu disse para ela, brincando assim, eu disse, isso aí a senhora deve usar para guardar mantimento da merenda escolar, deve ser para guardar papel velho que ninguém quer mais, copo plástico. Aí, ela disse assim, olha, o copo plástico até tem lá, mas olha aqui, aí ela abriu para mim os dois baús. Vocês precisavam ver como era o negócio. Então, tinha copo plástico? Tinha, mas não era aquele pacote inteiro de copo plástico. Eram dois copos plásticos que ela usava na sala de aula, o professor podia usar na sala de aula como material, como objeto, né? Glass, quer ensinar glass? Glass. Olha glass aqui. Aí, eu, novamente, eu com as minhas inquisições, porque aquilo vai me surpreendendo, porque não é uma coisa que eu pudesse esperar. Agora, vejam bem, isso dependeu só de quem? Dela. Foi um esforço dela, claro, conscientizando o grupo que ela tinha, mas foi um esforço dela, certo? Foi uma saída absolutamente maravilhosa para o contexto que ela tinha. aí eu fiquei curioso, né? Aí eu disse assim, mas escute aqui, como foi que a senhora conseguiu fazer tudo isso? Porque quem produziu esse material? Eu, os meus professores, aí eu disse, a senhora, os seus alunos, ela disse, é, alguns, eu vou chamando assim para nos ajudar. mas eu comecei, eu mandei fazer esse baú inteiro aqui, esse negócio bem grande, e eu comecei com uma divisão. Aí eu fui colocando um material, outro material, fui incentivando os professores a usar aquele material. Aí hoje em dia, olha, o senhor está vendo aqui, são sete divisões. Se o senhor quiser levar algum material para trabalhar com as suas aulas, pode levar. mas depois devolvo. Porque, olha, eu criei essa consciência aqui na escola. É um material que todos usam e que todos guardam, todos conservam. Então, gente, não tem, eu costumo dizer que não existe nenhuma razão para não ter material. não existe razão para você não ter uma forma de armazenar esse material, de criar esse material. Eu não estou dizendo que é fácil, tá? Mas, as alternativas existem sempre, elas, elas estão aí presentes. Então, um dos aspectos que eu queria conversar com vocês era esse, tá? que é da criação e da elaboração dessa bibliotecazinha, dessa sala, desse container de material didático, tá? E eu vou tirar agora essa tela, tá? e vou colocar a outra. Essa outra tela aqui, ela é um pouco mais específica, certo? E ela se refere mais especificamente a algumas técnicas que você pode utilizar para apresentar vocabulário, né? Que eu acho que é uma coisa que sempre causa algum tipo de problema e que você pode fazer, né? Que você pode trabalhar usando não apenas esses materiais visuais, tá? Mas também o próprio quadro, certo? Então, por exemplo, como é que você pratica, como é que você apresenta vocabulário? Você pode apresentar, por exemplo, de várias maneiras, né? Você pode mostrar uma imagem ou você pode simplesmente, então, a escola não tem nada, né? Não tem material, não tem picture, não tem visual, não tem nada. Só é mesmo aquele feijão com arroz. Então, você vai para o quadro que nós já vimos que é o material mais presente, né? Que existe numa escola, sabe? dificilmente você terá uma escola sem quadro, certo? Aqui não interessa o quadro, certo? Mas é o que normalmente a escola tem, pode às vezes até ser um compensado, certo? Onde você escreve com carvão, mas está lá o quadro. Então, aí você pode usar o quadro para apresentar vocabulário. normalmente é mais fácil você usar o quadro para apresentar vocabulário em vez de estrutura. Mas as duas coisas são possíveis se o quadro tiver um bom espaço e a estrutura for uma estrutura mais básica, mais simples, certo? E aí eu estou propondo algumas sugestões para você fazer isso. Então, por exemplo, say the word, né? Por que say the word primeiro? porque vocês sabem que a skill mais básica e mais primária que nós temos é o listening. Então, antes de você ver a palavra escrita, você precisa escutar a palavra, né? Então, você pode dizer a palavra e depois escrever a palavra no quadro, certo? Aí você pode repetir a palavra, você pode traduzir a palavra, você pode pedir aos alunos para traduzir, você pode associar, se você for um bom pintor, um bom desenhista, né? Um bom ilustrador, você pode associar a palavra com uma imagem, certo? Com um visual. Dê um exemplo em inglês. Pergunte, faça perguntas para checar se a palavra foi compreendida ou vá para o dicionário. De todas essas sugestões que estão aí, tá? Eu tenho, eu quero discutir duas com vocês, mas antes disso, vejam ou pensem um pouco se vocês costumam fazer algumas dessas técnicas, né? Costumam utilizar algumas dessas técnicas. Assim, primeiro escuta, depois reproduz, depois compreende e depois utiliza. Ou, primeiro ouve, depois reproduz, depois usa e depois compreende. Tá? Muitas vezes os professores invertem as últimas duas etapas. Eu prefiro ouve, reproduz, compreende e usa. Eu acho que é mais lógico, tá? É, isso aqui, gente, você está fazendo apenas com o quadro, tá? A única coisa diferente é o lá no final que é o dicionário, que hoje é online, tá? Mas que você não precisa usar, você só vai usar se for realmente necessário. mas os dois itens aqui que eu gostaria de discutir com vocês é o item C e o item D, que é a história de traduzir as coisas, né? Ou de utilizar material escrito em português. aí a gente estará só se referindo às aulas de língua estrangeira, né? Claro. Então, aí, muitas vezes, tá? E isso eu também já presenciei, né? O professor utiliza visual onde existe a linguagem, a língua, né? O termo em inglês e o termo em português como se fosse uma espécie de linguística contrastiva, né? Aquela coisa de você fazer contrastes entre uma língua e outra. O que que vocês acham disso? Qual é a opinião de vocês com relação a esse item aí? Traduza a palavra ou peça aos alunos para traduzirem? Vocês acham viável? Vocês concordam? Descordam? Professor, às vezes, às vezes, a gente tenta tenta várias abordagens e o aluno não entende. Então, eu acho que como último recurso, é válido sim. É mais válido do que deixar o aluno sem entender. Porque, às vezes, a escola pede, a metodologia pede que você fique 100% inglês, 100% inglês, 100% inglês. Mas, às vezes, só você está entendendo a aula ou só um aluno está entendendo a aula. Os outros alunos estão lá. Ok, que lindo, você sabe falar inglês, mas eu não estou entendendo nada. Certo. Então, eu acredito que é, sim, um recurso, é um recurso válido, eu acho mais válido do que só absorver, né? Você só absorver, entrar por aqui, sair por aqui, e você não entender nada da aula. Certo. Alana? Oi. Olha, professor, eu concordo com a Raíssa, tem, é muito complicado nós ficarmos só no segmento, falando, falando inglês. Muitas vezes, os alunos dispersam muito, ainda mais que eu tenho vários alunos em sala, por exemplo, às vezes, não sei quantos a Raíssa tem, 10, 8, acaba sendo já uma dificuldade que eles já estão especificamente no curso de idiomas, para mim que tenho 38, 39, 40, não tem como, às vezes, como último recurso, como a Raíssa falou, a gente acaba recaindo um pouco nessa prática. Certo. Então, vocês concordam, né, que o dicionário é um material importante. desde que seja usado corretamente, eu acho que tem muito essa questão, né, onde você pegar o dicionário, pedir para o teu aluno ter um dicionário bom de inglês, mas ele não saber manusear, você não instruir, e simplesmente ficar como um material avulso em sala, sem o aluno saber o que fazer, como usar, e na hora que ele deve usar. Ou com uma bengala, né, ou como se fosse uma bengala, toda hora, é mais fácil, né, é mais fácil. O problema não é no uso, mas a forma que você usa esse instrumento. Isso, e nós temos que lembrar, tá, e é por isso que eu coloquei esse material aí para a gente conversar, nós precisamos lembrar que o dicionário ou a tradução, tá, porque assim, se você tem o dicionário, o dicionário é o teu material, se você usa a tradução você próprio, tá, você é o dicionário, certo? Então, você passa a impersonificar o material dicionário. Muito bem. Nós precisamos lembrar de duas coisas importantíssimas. Primeiro, nem tudo em inglês pode ser traduzido para o português de forma unidirecional. Eu não gosto de dizer, traduzir ao pé da letra, eu prefiro dizer de forma unidirecional, porque muitas vezes são palavras ou são expressões que você só usa na língua inglesa, você não usa na língua portuguesa. E aí o professor traduz ou faz um paralelo, né, mas não explica. Mas professor, aqui não tem nada, não tem nenhuma palavra que vá nessa direção. Mas é isso mesmo, a tradução é essa. Tá? E aí é um risco altíssimo do dicionário, porque no dicionário você não tem essas explicações. Tem os exemplos, às vezes, tem lá todos os significados e tudo, mas essas explicações de identidade cultural, de identidade social, o dicionário não tem. E se for o dicionário online, será pior ainda. Certo? Porque é aquela coisa do Google tradutor, que já melhorou muito, já evoluiu bastante, mas continua com os mesmos problemas. Tem também, professor, o Urban Dictionary, que ele explica o que certas expressões, gírias, e coisas que a gente acaba utilizando o inglês, não utilizando o português, ele te explica isso, ele te explica por que é usado, o que significa. Então, vejam bem, o que eu estou tentando dizer para vocês, por que eu coloquei essa tela aí? Porque eu preciso que vocês lembrem, que o dicionário, ele é um material importante, certo? Especialmente para quem está trabalhando com a segunda língua. Porém, é preciso ter muito cuidado com o uso desse dicionário. Primeiro, para que ele não termine como uma bengala. E segundo, né, quer dizer, bengala seria o aluno fossilizar o uso do dicionário. Quer dizer, ele só entende se tiver com o dicionário na mão. E aí, nós vamos ter aquele problema do desenvolvimento da habilidade de leitura, certo? Porque a habilidade de leitura implica você ter condições de interpretar, de interagir com o texto. E o dicionário não vai te possibilitar isso. Eu já tive problemas com isso em algumas turmas, pelo vício que outros professores criaram com o uso do dicionário permanente na sala, não como uma atividade ou outra, uma atividade aleatória em algum momento, de, sei lá, de a cada duas, de duas em duas semanas fazerem uma tarefa que pudesse envolver, mas predominantemente o dicionário está sendo usado nas aulas, como base de tradução mesmo, dessa única forma, unidirecional. E para gravar mais ainda, o dicionário ser utilizado na avaliação, na hora da prova. Então, assim, eu tive um barreiramento quase de um semestre com isso, porque os alunos estavam muito, mas muito acostumados. E o outro aspecto, que a gente precisa ter cuidado, às vezes, existem situações na língua inglesa em que você pode fazer uma referência ao português. Então, por exemplo, a voz passiva em inglês, ela é muito parecida com o português. as frases, as orações subordinadas adverbiais condicionais, causais, etc., elas são muito parecidas com as que estão, as que existem em inglês. Então, você pode fazer uma linguística contrastiva aí, uma referência de uma língua para outra, porém, você não pode usar isso como parâmetro, você não pode usar isso como balizamento. Então, uma vez, surgiu a seguinte pergunta para mim. Bom, professor, o dicionário, a gente sabe que é um material, mas o que o senhor está dizendo é que a gente pode usar a língua materna como material pedagógico. Eu já vi que a Alana franziu a testa. Nossa, eu estou direitando aqui. E aí? Eu posso usar a língua materna como material pedagógico? Tem como como você pedir que o aluno ele relacione, né? Do tipo, como é que eu falaria isso, só que em inglês? Porque, às vezes, o instinto do aluno é traduzir, né? Traduzir literalmente palavra por palavra e não pensar na estrutura na estrutura gramatical do inglês, do tipo, se eu fizer uma pergunta no simple present, existem verbos auxiliares, que é uma coisa que no português a gente não tem. Então, para eles é difícil associar que as línguas não são 100%, não são 100% iguais, que existe uma estrutura diferente. Mas aí, se o aluno também consegue associar, ele consegue perceber, se ele consegue perceber que existem diferenças, ele já vai conseguir ter uma dissociação de uma língua para outra e saber flutuar entre essas duas línguas, sem a interferência, sem a interlíngua. Certo. No caso, professor, é interessante mostrar como é que se porta a questão da organização estrutural sintática, por exemplo. Tem alguns alunos que sempre tiveram a curiosidade, ah, professora, porque na maioria das vezes, quase predominantemente, a gente vê essa relação do adjetivo, o adjetivo no inglês vinha antes do substantivo. sabe que no nosso idioma, no português, para quem é professor da área, pega, monta uma frase em ambas as línguas e mostra, aponta o ponto de divergência dos dois e a forma sintática como elas se estruturam. Sim. Então, de certa forma, aquilo quebra um pouco na cabeça deles de entenderem que sintaticamente, como morfologicamente, entre outras formas, as línguas não se comportam da mesma maneira. Certo. Então, é por isso que eu falo para eles, traduzir, aí, esses exemplos eu dou justamente quando eu estou falando do erro de se traduzir ao pé da letra diante de um dicionário. Certo. Então, aí eu falo assim, vocês querem ver como não dá certo? Porque a estrutura linguística, ela é diferente e o dicionário nesse momento não vai ajudar vocês, pelo contrário, vai dar um nó na cabeça de vocês. Aí eu vou e explico, dou umas exemplificações do que diverge entre os dois idiomas. Então, aí eles já começam aí, porque eles têm essa dificuldade de, não é nem de entender, de aceitar, parece que cabe a eles, né, de que, não, tem que se portar igual como a língua portuguesa e não é assim. Então, você já vai mexendo um pouco com eles, eles já vão internalizando um pouco mais de que a estrutura não se porta dessa forma. Certo. Aí já vai diminuindo um pouquinho mais o grau da dificuldade. Correto. Então, nós podemos concluir que o dicionário ou a tradução, né, ou o uso da língua materna como material de apoio só pode ou só deve ocorrer na hora da compreensão e não na hora da exercitação. Certo? Então, vocês lembram que a gente falou na aula passada que você pode usar o material, né, as skills, as habilidades para fazer exercício apenas, né, então aquilo não é o desenvolvimento da habilidade, você estará praticando unidades ou parâmetros ou elementos que vão apoiar a habilidade. mas aquilo não é desenvolver a habilidade, você está praticando elementos linguísticos. Então, você usa aquele material para, por exemplo, praticar pronúncia, né, para escrever palavras, certo? É, completar com verbos no passado ou aqui acolá, você usa o texto para o aluno identificar verbos irregulares, se nós estivermos falando de inglês, né? Então, você está trabalhando com exercício. Agora, desenvolver a habilidade de, significa você produzir sentido e significado, significa você desenvolver aquela habilidade, certo? Então, ninguém anda na rua com um dicionário embaixo do braço. muitas vezes, hoje, você usa aplicativos de tradução, né, que também tem como base essa lógica linguística. Então, eles te ajudam muito se você estiver em um lugar onde você não falha a língua, certo? Eles te ajudam bastante. Então, você bota lá e dá para o cara escutar. Aí, o cara fala lá no aplicativo, né, a resposta, aí o aplicativo traduz. Mas, vocês já imaginaram que comunicação é essa? Então, ninguém anda na rua, né, ou ninguém lê um Jorge Amado, um Saramago, né, um Gabriel Garcia Marques com um dicionário embaixo do braço. Nem mesmo em português. Então, eu quis mostrar esse material aí para vocês e quis fazer essa discussão porque eu sei que há muitos e muitos milhões de professores que ensinam inglês e que não se sentem preparados para discutir os aspectos culturais da língua inglesa. Ou porque eles não conhecem, ou porque eles não foram associados a isso, ou acostumados a isso, ou porque eles acham que vai ser perda de tempo. Então, às vezes... Eu penso assim, professor, às vezes a gente entra com essa vontade, claro, para quem tem um pouco desse conhecimento, no caso, depois da formação, mas a gente vai perdendo isso e nem percebe. E eu acho que é por isso a importância dessa formação continuar do tempo inteiro, que é para ver se a gente volta a ficar entendendo que isso é importante, que isso é relevante estar dentro da sala de aula, levar para dentro o espaço da sala de aula, porque quando a gente para, aquele meio vai moldando a gente, a gente não vai tendo mais a consciência de que precisa continuar, de que precisa melhorar, de que precisa aperfeiçoar, e se acostuma no que está fazendo e se acomoda. E se acomoda. É. Vocês, olha, pensem comigo, isso acontece, inclusive, nas aulas de português. Você não pode pedir que eu aluno leia se você está querendo desenvolver ou trabalhar a habilidade de leitura. Você não pode permitir que o aluno leia o texto só com o dicionário na mão ou embaixo do braço, como eu costumo dizer. Tá? Porque senão ele não vai desenvolver a habilidade de interpretar, né, de interagir, certo, com o texto, de ser aquele, aquela coisa ativa. Nós não fazemos isso, gente. Nós temos que pensar sempre naquela realidade para a qual a língua é usada. Porque senão nós não vamos conseguir ensinar o nosso aluno a desenvolver as habilidades linguísticas. e é uma coisa diferente. Tá? Então, assim, por exemplo, se você vai a uma escola bilingue, certo, o aluno ele trabalha, vamos dizer, duas línguas, o português e, vamos dizer, o inglês paralelamente. Ele é alfabetizado, né, paralelamente nas duas línguas. Tá? O material é trabalhado dessa forma. mas alguns professores e algumas escolas, né, confundem bilinguismo com tradução. Confundem bilinguismo, tá, com contraste unidirecional. E não é isso que o bilinguismo prega, certo? Então, às vezes, tá, você você encontra uma criança que está numa escola bilingue e essa criança é capaz de cantar pra você uma música inteira. Ele é capaz de repetir palavras e frases de um filme da Disney, por exemplo, inteiras. Mas se você perguntar pra criança como é que ela associa isso com a realidade dela, né, aonde é, como foi que ela compreendeu, ela compreendeu? Não, ela não compreendeu. Ela só é treinada a reproduzir. Papalhaio. Pronto. E não é isso que o bilinguismo prega, tá? Claro que você tem etapas, né? No bilinguismo você tem etapas. Então, você vai vencendo essas etapas. Mas o aluno não vai ser fluente ou não vai ser, vamos dizer assim, especialista em duas línguas se ele for só alfabetizado. Nós ainda não temos nenhuma pesquisa que tenha chegado à conclusão de que grau esse aluno bilingue vai sofrer interferência dos dois códigos ou de um dos códigos lá no futuro. Tá? Mas nós sabemos pelos estudos da neurolinguística que quanto mais cedo você começa a estudar idiomas melhor será. Ou menos interferência um vai produzir sobre o outro lá na frente. Mas isso também depende do contexto real. Porque o que que acontece? Lá na escola durante o período da manhã por exemplo o aluno tem tudo isso é uma escola muito boa é bilingue sabe o que faz papapá papapá quando o aluno sai da escola e vai pra casa ele não ouve mais a outra língua ele só ouve o português e não tem nada dentro da casa dele que o faça se remeter ao segundo idioma porque os pais não falam nada de inglês na casa dele não tem nada aí o que é que ele faz? Ele vai assistir desenho da Disney na televisão aí ele claro ele entende o desenho ele vê as figuras mas ele não entende nada do que estão dizendo então ainda não há nenhum estudo nesse sentido tá de saber se um idioma vai fazer vai interferir sobre o outro lá no futuro ou a que grau isso vai acontecer no caso da escola bilingue então é a mesma situação aqui tá você você tem que fazer na hora que você está trabalhando com esse material seja ele o livro didático seja ele o dicionário seja ele pôster seja ele flashcard seja vídeo seja filme o que seja você precisa saber se você está usando aquele material como exercício ou se você está usando aquele material para desenvolver a habilidade como como suporte para o desenvolvimento da habilidade se não você vai fazer uma salada doida tá você vai misturar tudo e às vezes um material que é tão bom acaba sendo subutilizado pelo professor então nós precisamos pensar com muita calma tá gente porque hoje em dia as possibilidades são infinitas com essa história do computador com essa história da evolução tecnológica e do uso das tecnologias na sala de aula né quando a gente tem essa essa possibilidade a coisa se embaralha para valer a coisa se embaralha para valer eu tive um aluno que ele só assistia a aula com fone de ouvido aí um dia eu fiquei curioso com aquilo né aí eu fui perguntar para ele porque ele tinha o fone de ouvido de um lado e do outro não né ele tirava assim deixava só um lado então ele estava ouvindo a mim e ao áudio dele lá no celular aí um dia aquilo me deu curiosidade eu fui lá disse para ele assim deixa eu escutar aí tem uma boa música aí ele disse não professor não estou escutando música aí eu disse e aí o que é então deixa eu escutar contigo ele me deu para escutar então ele estava com um aplicativo de pronúncia aí toda vez que eu falava a pronúncia de alguma coisa ou que eu desculpa pronunciava alguma palavra alguma estrutura ele apertava lá no botão no aplicativo né escrevia lá no celular dele e ouvia a mesma pronúncia aí um dia ele disse para mim assim professor olha olha aqui aí me deu um papel com uma lista de quase 50 coisas aí eu disse olha mas que coisa legal tu fizeste um glossário né um dicionário para ti assim próprio ele disse não professor esses elementos que o senhor está vendo aqui são elementos que o senhor pronuncia de um jeito o aplicativo de outro e o meu professor do curso de inglês de outro aí eu disse não pode então um de nós é burro ou eu ou aplicativo ou teu professor quer dizer burro no sentido de não saber falar inglês alguma coisa está errada aí ele disse não não é assim são são pequenas são variações mínimas aí eu disse bom então às vezes é o sotaque pronto aí eu disse então depois que acabar a aula hoje você vem conversar comigo sobre isso porque olha isso tem uma explicação aí eu tive que explicar para ele rapidamente que as pessoas têm sotaques diferentes que uma pessoa é português o outro é indiano o cara que fez o aplicativo ou que gravou lá no aplicativo italiano britânico dentro dos próprios Estados Unidos da West Coast da East Coast eu tive que eu tive que dar uma rápida pincelada nisso para ele para que ele pudesse se conformar com aquilo mas o que que estava acontecendo ele estava fazendo uso de um material didático próprio pedagógico né assim de maneira estruturada e aquilo estava causando nele uma enorme desconfiança e confusão então nós também precisamos estar atentos a isso com qualquer coisa que nós estejamos utilizando então gente eu 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 estou tentando chamar a atenção de vocês tá porque a gente elaborar material a gente criar um material não é tão difícil hoje em dia porque os recursos são muitos tá mas a gente analisar o uso desse material é que é o X da questão tá então eu eu tenho que ter uma um objetivo para criar aquele material eu tenho que saber em que momento eu estou usando aquele material e para que que eu estou usando porque senão eu corro o risco de em vez de melhorar o processo de facilitar o processo eu corro o risco de prejudicar o processo de conturbar o processo aí não vale a pena a gente ter uma biblioteca linda de material a gente ter uma coisa assim como eu já disse para vocês do exemplo daquela escola que eu visitei se você não tem noção certo metodológica para usar aquele material então por exemplo você vai analisar um livro texto a escola quer desculpa a escola quer passar a adotar um determinado livro texto ela pega reúne três professores e diz olha analisa aqui tem A, B e C vê qual é que vocês preferem aí a resposta tem que ser dada dali a meia hora aí o cara vira assim o livro as páginas do livro ele vê um monte de figura bonita cor o livro é colorido tem muita atividade aí ele dá uma checada tem diversas atividades diferentes tem cor tem visual tem não sei o que mais tem um DVD lá para ele usar aí esse é esse aqui professor esse aqui é o melhor mas você analisa um livro texto em meia hora em uma hora e você consegue dizer que ele é melhor do que o B e o C não existe isso gente mas é o que acontece tá aí às vezes a escola quer porque aquela editora costuma dar material de graça para a escola e não sei o que mais pererê então a diretora faz força para que a escolha seja aquela então o material que vocês têm lá nessa semana na plataforma fala sobre isso sobre a adaptação e o uso do livro didático tá é os livros a grande maioria dos livros hoje já é assim né eles já trazem muitas muitas imagens já trazem muitas atividades de áudio de visual e etc justamente para poder é contemplar esses learning styles diferentes certo essas habilidades distintas tá então o livro por causa do método do comunicativo né que ainda é o que o que se preconiza hoje os livros didáticos eles já são assim tá eles já são produzidos com essa concepção então a grande maioria deles é muito próximo um do outro então se você for virar as páginas assim em meia hora você vai acabar escolhendo o pior material e não o mais apropriado e isso é um outro problema muito sério nas escolas tá é claro que o preço do material também é importante né você precisa às vezes escolher um material que não seja tão caro ou diluir esse caro em vários períodos mas a análise de um livro texto de um livro didático ela não pode jamais ser feita em meia hora uma hora então vocês também precisariam lutar contra isso de alguma forma não é fácil também por causa dessas circunstâncias todas que eu acabei de mencionar mas o material que vocês têm lá na plataforma tá lá nas últimas páginas ele dá várias listas acho que são três listas se não me engano com vários aspectos do livro texto que você deve verificar que você deveria verificar tá e isso é importante se você você pode por exemplo pegar essas listas e traduzir aí você leva para o seu colégio né distribua lá ou compartilhe com seus outros colegas muitas vezes a própria escola produz o material aí quando você pega esse checklist para fazer uma averiguação rápida você vai achar uma série de problemas nesse material eu sei que às vezes você vai dizer ah mas a gente não pode lá dizer para o dono da escola que o material não presta não é para dizer que não presta porque não não existe material que seja totalmente imprestável né nós sabemos disso tá mas é você propor a ele um aprimoramento do material professor eu lembrei de 2019 foi a última escolha que foi feita aqui no município em relação a livro didático né de todas as disciplinas sim pela primeira vez na minha vida acho que foi um dos pontos positivos da gestão anterior daqui foi ter tido esse cuidado de tirar um dia letivo não houve aula certo para que houvesse a escolha desse livro por área aham um tempo de escolha certo então foram foi uma discussão que levou uma manhã e uma tarde quase o início da noite pronto por cada professor de área então todos os professores da rede foram convidados a estar presente normalmente aí foi feita a explicação as editoras fizeram logicamente as suas apresentações a respeito dos livros e depois foi dividido as áreas especial de língua estrangeira língua portuguesa português história enfim e com isso criou-se os grupos para discutir a escolha desse livro porque ia ter a primeira opção e a segunda opção né e tentar encontrar um livro que pudesse se aproximar dentro das realidades porque ainda tem isso sim não tem como ter uma compra de um material para os alunos da zona urbana e outro material para a zona rural principalmente sistema modular né que é um desafio o inófilo sim dentro dos colegas de trabalho e tudo mais tinha alguns professores que são professores mestres e aí a titulação deles sobe a cabeça porque é porque assim sobe a cabeça pelo fato de eles acham que a opinião deles é que é a correta nem só isso é assim eu quero esse livro porque ele se adequa na minha realidade só que você é professor da área urbana sim aí você que vai dar aula para uma região de ilha que fica basicamente quatro horas do município e o teu aluno mal sabe ler zona rural exatamente aí vem o professor que deixa a titulação dele subir aqui aí pega toda aquela teoria de dentro da academia e acha que vai jogar lá dentro de uma realidade totalmente divergente sim aí eu falei assim olha gente eu sou uma pessoa muito prática e às vezes um pouquinho temperamental com algumas coisas então assim eu falei como que pode uma pessoa que estava dentro de uma discussão acadêmica chegar a fazer uma coisa assim não levar em consideração os contextos já é dificultoso a gente tentar encontrar um livro que abarque uma realidade totalmente da área urbana imagina tentar encontrar um material que é didático pronto e acabado para você trabalhar na zona rural que muitas vezes aquele livro acaba não atendendo a tua demanda e você tem que acabar produzindo material a parte isso mas você deve você também deve considerar que essa iniciativa do diretor do supervisor do coordenador seja de quem tenha sido foi uma uma iniciativa excelente sim foi a secretaria de educação no caso mesmo que mesmo com todas as as dificuldades né e vamos dizer assim idiosincrasias foi uma uma iniciativa excelente foi porque as discussões iam ter divergência iam ter mas a iniciativa foi perfeita pronto é isso eu acho que ficou bem claro né gente aquilo que eu queria transmitir para vocês tá é eu eu vou tirar a tela se vocês não quiserem mais perguntar nada ou nem comentar nada posso tirar a tela pode Raíssa ela saiu para fazer alguma coisa é possível bom vou tirar tá e aí o que é que eu queria só é reforçar antes da gente encerrar essa atividade que vocês têm para essa semana ela tem três partes tá então ela é um pouquinho mais longa do que é da semana passada é nesta semana passada vocês só postaram a atividade quando o juiz já estava para apitar o final dos descontos certo eu compreendo claro que vocês têm outras atividades né outras ocupações eu sei disso eu não estou criticando eu só estou tentando advertir vocês no sentido de que esta semana talvez fosse mais conveniente e mais aconselhável vocês irem fazendo a atividade aos poucos certo então faz um pouquinho hoje faz um pouquinho amanhã e vai fazendo de pouquinho em pouquinho para que vocês possam chegar na sexta-feira com a atividade já pronta tá porque ela tem três partes e essas três partes talvez exijam de vocês um pouco mais de tempo do que a da semana passada tá mas é uma atividade simples é algo que vocês fazem normalmente que é o tal do plano de aula e só que essa atividade ela é o plano de aula mas com ênfase no material tá eu não quero saber do resto é claro que o resto vai aparecer lá mas as análises né as reflexões e etc que eu peço que sejam feitas na segunda e na terceira partes devem ter foco no material como vocês vão ver lá na instrução da atividade certo então eu estou apenas dando uma sugestão a vocês que vocês procurem ir fazendo essa atividade já desde hoje de tarde né quando vocês nós estaremos no chat então vocês não estarão aqui com esse tempo de aula videoconferência né vocês estarão nós estaremos só no chat então vocês terão um pouco mais de tempo livre e aí vocês comecem logo a produzir essa atividade é claro que se vocês tiverem um plano de aula pronto vocês poderão utilizar sem o menor problema não precisa criar um plano só vocês precisam só ter cuidado com essa essa vamos dizer esse essa área do plano que se chama o material a ser utilizado tá porque o o foco da análise é em cima dele certo então você vai ter que você vai ter que dizer por que que você vai usar aquele material certo qual é qual é como é que você está associando o material ao objetivo da aula se é pra pra pré se é pra on se é pra post se é pra se é o mesmo material nas três fases então são coisas que você vai fazer tá em cima do material com foco no material entenderam não é professor é em cima do material que a gente montou pra avaliação anterior não 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 o plano de aula desta avaliação então nesta semana um dos o primeiro item da atividade é você apresentar um plano de aula certo nesse plano de aula você tem um objetivo né tem um tempo de aula certo que vai aparecer lá no seu plano e vai aparecer um item do plano que é o material a ser utilizado então se for por exemplo se você vai fazer um flashcard um poster você vai mostrar lá como é o seu poster certo pode ser tudo no mesmo arquivo desde que ele não fique muito pesado aí você sempre vai pro pdf que é sempre mais leve mas eu quero que você faça uma reflexão em cima desse material certo aí no caso aqui tá dizendo que é pra fazer da unidade do livro-texto usado na primeira aula é o livro-texto que a gente usa na escola pode ser isso aí não é uma coisa fechada tá Raíssa lembra que na aula passada eu disse que era bom que vocês tivessem um livro-texto né pra escolher uma atividade ou uma coisa qualquer como vocês fizeram já na atividade passada mas é como eu tô dizendo se você já tem um plano de aula pronto certo que você fez lá pra uma determinada aula pode usar esse mesmo plano só precisa ter o cuidado de focar no material quando vocês forem fazer a análise então eu não quero saber por exemplo se você tá dando aula pra uma turma de básico ou de avançado ou de primeira série de quarta série é claro que isso tá lá no plano de você tá aparecendo lá mas quando você for fazer a sua análise eu quero que você diga por que que você tá usando aquele material tá como é que você vai trabalhar esse material certo fazer uma relação do material com o seu objetivo da aula tá com o tempo de aula então por exemplo se você só tem 40 minutos de aula não adianta você pegar a sua turma e levar pro supermercado pra que ele possa ver a coisa ali no real que não vai dar tempo que até você chegar no supermercado aí até você dar aula não vai dar tempo aí o material vai se perder então esse tipo de relação né de análise é que eu tô pedindo pra vocês fazerem mas o plano de aula pode ser qualquer um eu dei a sugestão do livro texto porque de repente pode ser mais fácil mas se você já tem um plano pronto é esse mesmo que você pode usar tá certo? Alana? Oi você entendeu o que eu disse? Eu entendi essa parte do plano de aula e tudo mais eu tô com uma dúvida em relação a essa análise do material nós vamos ter que criar um novo material ou apenas esse plano de aula tem que incorporar o plano de aula com o material junto? É você vai ter que mostrar o material que você vai usar né então por exemplo se você vai se você vai usar se você vai fazer um listening e o áudio é o áudio do livro texto você vai bater uma fotozinha lá do da atividade do livro tá? vai colocar lá no seu plano e vai dizer ó eu vou usar o material do livro texto o material né o áudio ou sei lá o vídeo não sei que já já vem com o livro texto aí você vai na sua análise dizer por que que você fez essa escolha mesmo que você tenha que dizer não aqui na minha realidade eu não tenho outro áudio ou outro filme eu não tenho acesso a isso porque a minha escola não tem esses recursos ou coisa assim tá então eu vou aproveitar o que já está no livro mas professor tem que direcionar apenas para uma única skill ou pode ter outras o que foi que a gente conversou o que foi que a gente conversou sobre o método comunicativo você dá o pontapé inicial em uma skill mas ao longo da sua atividade você vai incorporando outras aí lembrem se você estiver fazendo apenas um exercício você pode ficar numa skill só tá então eu quero treinar os verbos regulares e irregulares então eu estou aqui com texto com 20 espaços para o aluno completar com essa lista aqui que está aqui embaixo do texto isso não é desenvolver habilidade de leitura nem de escrever isso é treinar verbo então aí você fica só nesse nessa tarefazinha lá não tem problema você pode ter uma aula só para isso se você estiver desenvolvendo uma habilidade ou fazendo uma tarefa para desenvolver uma habilidade você pode começar com ela e lá na fase post por exemplo você usar o mesmo material para produzir fluência não tem o menor problema como a gente já viu aqui né você começa com uma pratica aquela habilidade e lá na fase post você vai para aquela ideia das multi skills aí você pode usar mais uma diferente ou duas ou até todas juntas professor eu acho que eu estou eu estou me confundindo porque eu tenho a impressão de que eu fiz eu fiz para para avaliação anterior eu fiz um pouco disso que era para fazer nessa mas eu fiz sem sem conhecimento dessa avaliação sim porque eu eu coloquei o tempo eu acho que eu acho que a Saski e a Alana também fizeram isso a mesma coisa é eu comentei com a Alana que eu ia colocar o tempo o tempo o que é que você pode fazer agora faça o seu plano de aula tá com base nessa avaliação que você já fez da semana passada e aquilo que você achar e aquilo que você achar que pode fazer parte desse segundo desse seu plano de aula para essa atividade não tem problema certo porque eu estava eu estava lendo as instruções da avaliação e eu estava eu estava aqui tendo um um surto um mental breakdown estava tendo aqui um meio que um acrita não tem problema meu Deus o que eu vou colocar de diferente não não tem problema você o que você não pode tá você pode fazer um outro plano se você quiser tá mas se você quiser usar se você quiser usar o mesmo direcionamento da atividade passada não tem o menor problema só se lembre só se lembre que agora você vai me mostrar um plano de aula tá completo e você vai fazer a relação desse material com aquelas atividades que você está propondo no plano certo então vamos dizer que essa segunda atividade ela é ela é ela é a primeira atividade de forma expandida sim não tem o menor problema se for se for ajudar vocês a ganharem tempo não tem o menor problema tá eu entendi eu entendi agora como como o que seria né a diferença dessa dessa pra anterior ok na verdade eu postei mas eu não sei se a Raíssa postou dela também com dúvidas porque eu postei eu fiz o trabalho mas tinha algumas coisas pra mim que estavam ainda soltas que